Olá, bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, me chamo Vivian Pouso, sou brasileira, vivo há 27 anos na Alemanha. Estou aqui semanalmente dando uma menoria espiritual para você, conselhos de Dona Sete. E no final eu sempre faço uma leitura breve de carta relacionada ao tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o assunto dinheiro, financeiro, prosperidade, né? Porque muitas pessoas me escrevem, tá? Lá no direct Instagram, ou vem aqui nos comentários e me dá uma dica para me jogar na lota, para me ganhar no bicho, aquelas coisas todas. Eu levo isso na brincadeira, mas não é brincadeira, porque muitas pessoas fazem isso. De fato, tem muitas pessoas que apostam, o futuro delas brilhantes, de prosperidade, um jogo de bicho, um jogo da lota. Diariamente ganham pessoas na lota, mas tem pessoas realmente que acordam e vão dormir pensando naquela bolada que ela pode ganhar na lota. E conta com isso. Isso é ruim? Não, mas é perigoso. Por quê? Uma pessoa que aposta todos os dias em jogos, que ela aposta tanto que vai ganhar na lota, que ela acaba não tentando evoluir na vida, arriscando em um projeto, mudando de emprego, investindo em conhecimento, para ter mais sabedoria, para ganhar dinheiro, ou mudando de profissões, de trabalhos, para ganhar dinheiro. Então, assim, eu vou responder, sim, como está a sua energia para o jogo hoje, se você está com aquela sorte de jogo, porque realmente a sorte pode bater na sua porta. Mas eu acho muito importante a pessoa não ficar dependente disso. Eu apostaria muito mais na lei da atração do que num jogo, porque você jogar todo dia e pedir, você está afirmando para o universo, tá? Você está gastando o seu dinheiro, mas você está afirmando que você não tem. Agora, se você unir a lei da atração com o seu jogo, aí as coisas podem ser bastante diferentes, tá? Você ir lá, fazer seu jogo e visualizar a vida toda que você quer ter e que você terá quando você tiver esse dinheiro. Mas não se esqueça que tudo que a gente recebe, a gente devolve. Quantas pessoas ganharam na loto e tiveram um fim triste com relação ao dinheiro? Porque foram pessoas que ganharam muito dinheiro, mas como o dinheiro entrou, elas gastaram. Não pensaram em devolver para o mundo o que elas ganharam. Não foram caridosas, se tornaram pessoas de caráter bem levianos, com vícios, famílias destruídas. Eu sei de várias histórias assim, então isso é muito perigoso. Então, quando você fizer um plano da sua vida perfeita com o dinheiro que você vai ganhar na loto, é necessário que você raciocine também de que forma você vai devolver. Porque ganhar na loto e viver uma vida de futilidade, eu acho que não pode ser o foco de todas as pessoas, né? Você não pode viver uma vida de conforto, esquecer suas origens e não contribuir para o próximo. Então, cuidado! A lei da atração, ela é maravilhosa, mas o universo, ela é perfeito. Procura atrair realmente essa situação na sua vida e se você aposta no jogo, ok, mas aposta direito. Não adianta você ir jogar, falar que vai ganhar e pronto. Palavras tem força. Mas o sentimento, muito mais. Você vai pensar, tornar um sentimento e esse sentimento, ele vai trazer essa realidade para a sua vida. Isso eu acredito. Então, faça, mas faça direitinho. Então, vamos ver agora como está a sua energia para o jogo. Então, eu tenho aqui o montinho número 1, o número 2 e o número 3. Porque você gosta de jogar, eu vou colocar números. Eu não vou fazer com pedra, com nenhum elemento, não. Então, eu quero que você se concentre na vida que você quer ter com esse dinheiro, com esses milhões que você quer ganhar. Tenha fé, peça permissão aos seus mentores que te permitam ter uma resposta aqui, um direcionamento, quem sabe. Eu vou começar aqui com o montinho número 1, tá? Muito tensa essa resposta aqui. De fato, essa pessoa que escolheu o primeiro montinho número 1, o que o jogo me mostra que você, até o momento, é uma pessoa até estabilizada. Eu digo em formas de pensamento, como você vive. Você for uma pessoa que ganhar muito dinheiro fácil. Porque jogar e ganhar o dinheiro é uma forma de ganhar dinheiro fácil. Não estou julgando, mas essa é a realidade. Você tem que ter muito cuidado. Por quê? Aqui aparecem vícios, laços destruídos, energia densa, muito densa demais. Você aqui atraindo espíritos de energia muito densa para a sua vida. Por quê? Com dinheiro você pode entrar numa vida viciosa, tá? Fazer coisas que você não fazia. Porque o dinheiro é demais. Porque quando a pessoa tem dinheiro demais, é muito perigoso. Quando ela nasceu já no dinheiro, já é mais fácil. Mas uma pessoa que, às vezes, vem de uma classe média baixa e ganha dinheiro muito rápido, muitas pessoas se perdem, vocês sabem disso. Então, eu vejo aqui um perigo muito grande, pelo fato da mente estar muito poluída com essa questão de ter muito dinheiro, acaba fazendo coisas que não fazia antes pelo tédio. Então, cuidado, tá? Trabalha os seus valores. Continua tentando ganhar na lote, mas eu teria mais cuidado. Porque aqui, ó, vícios, laços destruídos, energia muito tensa, tá? E influência espiritual muito forte. Então, o que eu te aconselho a fazer nesse caso? Como o jogo abriu aqui, se você é uma pessoa que acredita em religiões de matriz africana, eu procuraria uma casa religiosa para ver como é que está a sua vida espiritual. De repente, isso abriu aqui para mim, porque você está com uma energia negativa ao seu redor, de algum espírito denso, alguma coisa. Tem de errado com a sua espiritualidade para ter saído dessa forma, porque você vai dizer, não, mas eu não sou essas pessoas, mas eu estou olhando aqui o que vai acontecer com você, ou se você tem essa sorte para ganhar no jogo. Eu vejo aqui, laço sendo destruído, ou seja, você pode sim ganhar no jogo, porque essa carta é uma carta maravilhosa, mas o que vai ser da sua vida. Então, trabalha a sua energia antes. Vai numa casa de religião, toma uns banhos, acenda umas velas para o seu anjo da guarda, e vá fazer esse jogo com energia pura, né? Pense que você quer realmente melhorar de vida, ajudar os seus familiares, as pessoas ao seu redor, a sua família, seus filhos, o que seja. Mas a sua energia tem que estar muito limpa, a sua intenção tem que estar muito limpa, porque senão você pode acabar caindo numa vida que você não quer. Vamos continuar com o montinho número 2. Aqui eu vejo, tá? Uma pessoa do sexo masculino, realmente, com foco muito grande em cima do jogo, tá? Mas com uma sorte muito grande para esse jogo. Caminhos abertos, muita alegria no dinheiro, mas também o jogo pede aqui estabilidade, tá? Estabilidade para lidar com dinheiro já antes de jogar. Por quê? Porque você pode atrair para a sua vida uma energia menor, ou seja, uma energia densa. Por quê? Vocês, às vezes, querem jogar na lota e ganhar muito dinheiro. É bom, é maravilhoso ganhar. Tudo que é ganhado que fizer diferença de bom na vida da gente é maravilhoso. Só que, assim, precisa trabalhar essa energia antes. Se o universo ver que você é uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, que você lidar com dinheiro de maneira fútil, eu não sei se você vai ter essa sorte de ter esse dinheiro em jogo que você está almejando. Por quê? Você tem que raciocinar que aquilo que você é e que você dá para o mundo é o que você recebe. Então, você precisa já agora, na situação que você está, mesmo que ela não seja uma situação muito próspera, usar esse dinheiro com inteligência. O que você anda fazendo com o seu dinheiro? Digamos que você ganhe 3 mil reais. Você paga suas compras, faz o que tem que fazer e o resto que sobra. Alguma coisa deve sobrar. Ou será que você é uma pessoa que absolutamente nada sobra? Raciocina, gente, porque, assim, qualquer pessoa salariada, nem que seja um real, você pode economizar. Aí você vai pensar, nossa, que idiotice economizar um real. Não é nada de idiota. Porque raciocina se todo mês você economizar, você tem uma vida realmente bem limitada financeiramente, mas se você economizar todo mês um real durante um ano, no fim do ano é dinheiro. E você está mandando para o universo uma mensagem que você sabe administrar o seu dinheiro, que mesmo você sendo uma pessoa limitada materialmente, falando por causa do seu salário que é baixo, você está construindo a sua liberdade. O que é a sua liberdade? Tudo aquilo que você economiza, que você não gasta, você está trabalhando pouco a pouco para ter a sua liberdade financeira algum dia. E isso é uma técnica espiritual para que você possa atrair para a sua vida aquilo que você quer. Aí você é uma pessoa que gosta de jogar maravilha, né? O universo já sabe que todo mês você vai ali na sua caixinha, no seu porquinho, joga a moedinha ali para economizar e não deixa nada e nem ninguém tocar naquele dinheiro. E você não vai lá arrombar o porco para poder, sei lá, comprar uma cerveja, uma futilidade que seja. Aquilo tem que ser sagrado para você. Eu aprendi isso com 15 anos. E eu faço isso até hoje. Não importa o que acontecer na minha vida. Essa meinha eu tenho ela reservada. Isso é muito importante para você atrair a energia do dinheiro na sua vida. Me entende? Quer se aprofundar mais nisso? Vai aprender um pouco sobre a lei da atração e a lei do retorno, que você vai te fazer muito bem. Às vezes a gente acha que é muito difícil ter uma vida épica, uma vida próspera. Não é. É simplesmente através da mente da gente, do sentimento da gente, de pequenas ações, você pode atrair mundos de dinheiro. Motinho número 3. Olha, aqui eu vejo, tá? Uma pessoa muito triste, muito melancólica, tá? Necessitando de uma ajuda espiritual muito forte. Essa pessoa está muito triste por causa de um amor que se foi. E esse amor fazia diferença na vida dessa pessoa, que provavelmente, pelo jogo, é uma mulher financeiramente. Essa pessoa se foi porque essa pessoa era uma pessoa de muito vício. Eu diria que, no caso, vício com a mulher. Não era uma pessoa fiel a você, que te magoou muito. E você agora está aí martirizando a sua cabeça como ter aquela vida que você tinha novamente. Porque você tinha um relacionamento com uma pessoa que tinha uma vida de prosperidade. Essa pessoa saiu do seu caminho, talvez, para ficar com uma outra pessoa. E você está se sentindo perdida. A questão aqui, no seu caso, não é nem o dinheiro. É seu estado emocional. Porque você está numa melancolia muito forte, que eu diria até caminho, uma depressão. A espiritualidade. Rogando por você, para você procurar se espiritualizar, para melhorar essa situação. E as coisas ficarão, sim, boas. Quanto a essa pessoa, esse amor está perdido que teve na sua vida. É uma questão que você tem que dar, graças a Deus. Porque não é uma perca. Na realidade, é um livramento. Então, se você está aí pensando, brincando com o pensamento, como você vai se reerguer agora financeiramente, que você não tem mais aquela pessoa que você está, emocionalmente está muito apegada, e tinha essa dependência financeira, você pensa em me jogar na lota, fazer algo para ganhar dinheiro rápido. Tem outras formas também hoje em dia. Você pode até fazer e ter muita sorte. Mas você, primeiramente, precisa cuidar do seu emocional e espiritualmente. Essa foi a leitura de hoje. Espero que você tenha obtido a sua resposta. Se tiver algo que você tenha que mudar, mude para isso fluir bem positivamente. E para que tudo dê certo. Tenha fé, tenha calma, acredite. Que o mundo tem muitas coisas boas para te oferecer. Muito boa sorte. Tchau.